Que é a decoração da casa É a decoração da casa Ah, Caio Não vem com conversa Até um bicho desse jeito Conversa besta Gente O show só tá começando E aí? Eita, velho Vem e falou que vai vender a casa dele por um milhão Eu levo lá Eu levo lá Vai vender a casa por um milhão Ele falou assim, opa Eu vazo daqui hoje Vai vir um amigo nosso aí Vai vir com um carro esportivo da hora Ainda vai falar que trocou pelo carro Ouvi a reação dele Vai falar que trocou Ó Eu tenho uma coisa pra te falar Fala Ontem Ontem você falou Eu vendo essa casa por um milhão Hoje o comprador apareceu Hoje Você falou pra mim É Que tinha um cara que dava um milhão e meio É Eu falei, eu entrego por um É É É É